Deus, por quantas vezes já tentei mudar, desesperado cheguei a chorar Pensando quieto, as promessas, vitórias, muitas vezes revelada a mim Parece mais ser que não me esqueceu, e o pior que o culpado fui eu Mas apesar de tudo eu luto porque nas batalhas você sempre venceu Me socorre Deus Me socorre Deus Sei que é difícil, mas não impossível, Deus meu E a tua graça sempre me fortaleceu Quero subir o mais alto para chamar sua atenção Como fez aquele Me socorre Deus Socorre Deus Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que vem me dando essa grande força Nas redes sociais Pelas visualizações, quero agradecer ao tio Mesquita que está comigo nessa caminhada Me dando vários conselhos, me direcionando ao caminho certo E aí